E no futuro, como será? Bom, se depender dos jovens de hoje, as soluções para todas as dificuldades podem estar na ponta dos dedos, mesmo neste momento de crise financeira. A repórter Carla Vilhena mostra os aplicativos, os sites e as atitudes que estão mudando a forma dos jovens resolverem seus problemas no mundo real. Olá, muito prazer. Eu sou o futuro. Meu nome é Breno Molhena Rosa. Meu nome é Camila. Carolina e Gabriela Caragadiano. Daqui a 10 anos, eles serão os chefes da casa. Muitos viram os pais prosperarem e entrarem de cabeça no consumo. Só entre 2003 e 2011, 40 milhões de pessoas chegaram ao mercado consumidor. Quem tem hoje entre 18 e 24 anos se acostumou a um bom padrão de vida, com muita oferta de emprego. Esses jovens estão enfrentando pela primeira vez uma crise financeira. Por isso o interesse desses alunos de uma universidade em São Caetano, São Paulo. Além das carreiras que escolheram, também frequentam um curso extra de educação financeira. Chegou a hora de aprender a viver na crise. É muito difícil você se poupar do prazer imediato. A Caroline e a Fernanda são da comissão de formatura. Serão vários eventos e as duas não querem repetir roupa. E tem que ser vários vestidos diferentes? Ah, não dá pra ficar repetindo. A gente coloca foto nas redes sociais e não fica legal sempre a mesma roupa, né? E a lição número 1, compartilhar bens. Economia compartilhada pode ser resumida assim. Você precisa de uma furadeira ou de um furo? A mesma furadeira pode ser usada por gente que nem se conhece. Quer ver? A internet está cheia de plataformas para isso. Ou seja, sites que promovem o encontro entre quem precisa de um objeto e quem pode emprestar esse objeto. A gente conhece uma menina que tem uma plataforma de empréstimo. Interessa? Vestidos de festa com o empréstimo? A Fernanda mandou mensagem pra Camila querendo saber como a ideia funciona. E nós fomos ouvir a resposta da Camila. Chegamos a um prédio antigo no centro do Rio. Uma ideia bem democrática e econômica. Dezenas de empresas dividem o espaço sem paredes nem separação entre elas. Uma dessas empresas é a da Camila. Como é que o site funciona? Então, a pessoa entra e coloca o objeto que ela está precisando. Ela faz esse pedido. Esse pedido é enviado pra todos os vizinhos que estão no raio que ela selecionar. Ela pode escolher o raio onde ela quer buscar aquele objeto. De quantos quilômetros? De quantos quilômetros, exatamente. Ah, eu quero buscar só em dois quilômetros ao redor da minha casa. Ou a 500 metros. E aí todos os vizinhos que estão naquele raio vão receber a sua mensagem. Reparou na mensagem que a Camila mostrou na tela? Quem mandou pro site foi a Amina. A Amina tem um problema que parece tão prosaico, tão comum, né? Mas ela não tem escada. E as lâmpadas todas queimadas, fora do alcance da mão. Olha, aqui então tá queimada. Tem aqui na sala também mais uma e... Olha, pra cá já contei três. Pois é. Aqui tem mais uma queimada. Pois é. E no banheiro também tem. E não é que a Cris, que nunca tinha visto a Amina, respondeu a mensagem no site e emprestou a escada de graça? A gente só precisa ter o acesso, a gente não precisa ter a posse desses objetos, né? A ideia pegou. Quase 20% da população brasileira conhecem o consumo compartilhado. Entre jovens de 18 a 24 anos, os itens mais comuns são livros e bicicletas. Hoje, com a grana curta, até o lazer pode ser compartilhado. Como nesse baile de graça numa galeria tradicional do centro de São Paulo. Esse jovem do século XXI é um jovem que pensa, eu quero ter prazer na vida, eu quero ter qualidade de vida, bem-estar, eu quero viajar o mundo, eu quero trabalhar naquilo que eu gosto. Isso é a cara do Wellington. Dificilmente você vai me ver comprando, assim, bens, assim, um celular por impulso, trocando de celular sempre e tal. Isso não é o mais importante pra você? Não, não é o mais importante pra mim. Lição número 2. Espalhar boas ideias, como a do site de empréstimo da Camila. Ai, que legal, o Wellington me respondeu. Quanto mais ajuda, melhor, então. O Wellington é super agitado. Quando criança, já vendia picolés na rua. Hoje, faz faculdade de administração como bolsista de um programa de incentivo à educação. E vai usar a sua rede de conhecimento para levar a ideia da Camila para outros estados brasileiros. Acho que cabe muito mais aos jovens agora começar a se preocupar com questões, desde questões ambientais, questões econômicas, questões de consumo mais consciente. O número de atividades que um jovem faz hoje é impressionante. Esporte, música, atividades sociais, o estudo. Então, eu acho que esse equilíbrio vai, esse equilíbrio dinâmico vai para o mercado de trabalho. Pro Wellington, esta é a lição número 3. Trabalho é igual a realização pessoal. Eu acho que o primeiro passo de você escolher algum trabalho é de você ver se você compartilha dos mesmos valores com aquela empresa. A gente botou o Wellington em contato com o João Vitor, que também estuda administração. O João trabalha numa loja de brownie, aquele bolinho tipo americano. Eu não faria um trabalho que eu não estivesse feliz fazendo. Eu ia acabar largando para tentar fazer outra coisa que eu gosto. Isso mesmo, por exemplo, com um trabalho que você hoje esteja gostando, se amanhã ele não te satisfizer, você trocaria? É, provavelmente. Este é o primeiro emprego dele, obtido num site totalmente diferente dos tradicionais. O candidato responde a perguntas do tipo praia ou serra, animal de estimação, tem até biscoito preferido. O site é do Wagner. E essa empresa que procura vocês, é uma empresa também inovadora, é uma empresa que tem esse perfil? Ou as empresas tradicionais também querem esse tipo novo de contratação de jovens? Cada vez mais as empresas, até as mais tradicionais, têm buscado alternativas, porque têm percebido que essa nova geração quer outras características em um emprego. Elas não estão buscando mais o retorno financeiro apenas, mas elas querem ser felizes, elas querem ter autonomia. Eu quero fazer a diferença. Eu quero, a partir do trabalho que eu faço, impactar de maneira positiva onde eu estiver trabalhando. Você acha que você tem um papel importante no mundo? Eu espero que sim. E o João dá a lição número 4. Dinheiro compra experiências. Cara, eu não faço muita questão de coisas materiais, não. Tipo, de verdade, eu gosto mais de investir dinheiro em outras coisas, viagem, por exemplo. Você tem mais, então, a vontade de ter experiências? É, exatamente. Eu acho que o dinheiro pode comprar mais experiências do que coisas, assim, em si. As pessoas, não é que elas vão deixar de consumir o que a gente vai ter uma sociedade sem consumo, mas há novas formas de consumo que satisfazem as pessoas e, sobretudo, os jovens, de maneira absolutamente inovadora em relação ao que a gente tinha até aqui. Essas tendências de comportamento do consumidor são fundamentais para orientar as empresas. Esse é o trabalho do Dario. Ele dirige um instituto de pesquisas que, na prática, tem que prever o futuro. A conclusão do Dario é a lição número 5. Cada vez mais, o consumidor tem o poder. Nós somos otimistas em relação ao jovem, porque existe uma macro-tendência que se desenvolve há bastante tempo e que continua a se acentuar, que é o individualismo. Não no sentido do indivíduo que só pensa em si, do egoísta, não é disso que se trata. O individualismo aponta para indivíduos mais autônomos, mais livres, menos influenciáveis. Então, ele vai ser ainda mais crítico, ainda mais informado. Um consumidor mais consciente. Muito mais consciente. Então, tem empresas, por exemplo, que poluem ou tem relações de trabalho que não são ótimas ou diferenciam salários entre homens e mulheres, que ainda é uma infeliz realidade. Talvez o consumidor fale o seguinte, olha, essa empresa eu não topo. As empresas, as marcas, a publicidade, todo mundo vai ter que jogar a favor da autonomia do indivíduo, da autonomia do consumidor.